Eu já peço as imagens na tela, por gentileza, me abre imagens meu filho, pode abrir na tela cheia, no corte ele, que que é ex-platinado. Junto com o Jairo ali, junto com o meu querido Jody, o Japa, com o Iago, com o Marcelo, com o Kelvin e com ele, Rodriguinho Polegar. A gente vai mostrando pro povo de casa, chegando agora, o suíter mais completo da TV brasileira, trazendo esse caso. O pessoal do GAP, o pessoal da PM, mais uma vez, consegue desarticular um plano criminoso. Imagine só, um trabalhador, com uma arma de fogo na cabeça, o criminoso exigindo todos os pertences da vítima, ameaçando, xingando. O vagabundo achou que iria se dar bem, mas graças ao GAP, graças à PM, a casa caiu, o canalha foi preso, a reportagem acaba de ficar pronta. Meu querido Anderson Nobão, dispara na tela da verdade, o canhão de audiência. E aqui em Varzegrande, um trabalhador, rapaz, ele trabalha com vendas. Estava visitando uma cliente neste veículo aqui, nessa picape-estrada, carregada de produtos, os quais ele comercializa. No momento em que ele foi abordado por dois indivíduos. Um mostrou para ele a arma de fogo. Segundo ele, o rapaz até abriu o tambor do revólver e mostrou. Falou, ó, tem munição. Já na tentativa de intimidar o rapaz. Acabaram levando a picape-estrada, celular, carteira e alguns objetos que estavam carregados nesta picape. Chegaram a abandonar, porém, o grupo de apoio do 4º Batalhão iniciou o patrulhamento, iniciou a diligência e conseguiu localizar dois suspeitos, recuperar o veículo e diminuir assim o prejuízo deste rapaz. A ocorrência já está aqui na central de flagrantes, no CISC, parte do lago para ser desenrolada. Olha, eu vou conversar com a vítima em relação a essa situação. Eles chegaram armados. A arma está ali. Você me disse que ele, inclusive, abriu o tambor da arma, cara, para mostrar para você que tinha munição. Sim, realmente. Tinha feito o atendimento do cliente. Chegaram os dois para fazer a abordagem, fazer o assalto, né? E ele, inclusive, abriu o tambor para mostrar que a arma era municiada, para que eu não pudesse ter reação nenhuma, né? Agora você percebeu que ele, não sei se, de repente, pelo teu porte físico, você é forte, de repente, ele deu aquela titubeada. Ele ficou meio preocupado contigo, né? Estava meio tremor. Então, eu não sei se é, como que eu digo, uma falta de experiência, mas ele ficou nervoso. Levaram aí uma quantia boa, querendo ou não, porque a gente trabalha com vendas, né? Agora, do material foi recuperado? Foi recuperado o celular e o carro. Aí, o dinheiro e a carteira com os documentos, não. Diante dessas informações, e pós transiúntios informar que a picape teria passado em alta velocidade pela região do Formigueiro, São Mateus e Adjacências, fizemos o cerco na região de Mato, as guarnições do GAP, tanto motorizado como quatro rodas, a COBE teve esse em localizar a caminhonete, a picape, todo o material que lá estava com ela e trancada. Posterior, fizemos algumas diligências ao contorno das ruas vecinais, quando foram localizados os dois indivíduos e um veículo em alta velocidade. Foi feito um breve acompanhamento e, posterior, foi feita a abordagem, ele tentou foragir para a região de Mato, mas foi o BTVS que tinha que fazer a abordagem e detê-lo. Olha, minha gente, o pessoal da PM, eles fazem um brilhante trabalho, precisaram pegar os dois suspeitos, precisaram levar para a delegacia para averiguação. Inclusive, segundo a vítima, tem gente reconhecida aí no meio com uma arma de fogo nas mãos. É muito duro o trabalhador, cara, dar o sangue ali, literalmente, para pagar os impostos. É muito duro o trabalhador pagar as contas e ver o que ele tem para sobreviver, assim, sendo tomado de assalto o veículo e as mercadorias. Mas graças ao GAP, graças ao pessoal da PM, o GAP não para. É o GAP, é o GAP, é o GAP, Jairo! Aí! GAP já na área, Jairo! É o GAP! Confira por esse cuidado. Nós somos o GAP. Ladrão não tem vez com GAP, é cana! Cana!